Bem-vindo a mais um vídeo do canal Novo Nômade. Se você já é um inscrito nesse canal, eu fico muito feliz em tê-lo aqui novamente. Mas se você está chegando aqui agora pela primeira vez, é legal saber que eu sou o Arthur, que junto com o meu companheiro Coelha, que é um alemão, desde 2018 ando viajando pelo mundo como um nômade digital, trabalhando pela internet e viajando para vários destinos. E também compartilhando um pouquinho dessa história toda nesse canal, compartilhando um pouquinho dos destinos que nós visitamos e de vez em quando batendo um papo por aqui, que é este quadro específico aqui. Esse quadro é o Papo Nômade, é um cafezinho entre a gente, eu aqui do meu lado tomando meu café, você aí do seu lado tomando café também e a gente conversa sobre algum tema específico. Então vamos lá, vamos tomar um café hoje. O último Papo Nômade foi mais ou menos umas três semanas, que foi sobre a crise dos 30. Se você não assistiu, eu vou deixar o link por aqui, você pode assistir depois. Mas hoje eu quero retomar ao assunto central desse canal, que é viagens, na verdade. E quero contar para vocês qual que é a minha viagem dos sonhos, aquele destino que eu quero muito, muito conhecer, aquela viagem que eu ainda um dia vou fazer. E também talvez contar um pouquinho sobre uma série de outros destinos que eu tenho em mente, uma série de lugares que eu quero visitar também e trocar uma ideia sobre isso com vocês. Mas por que esse tema justamente hoje? Tem uma série de motivos. Primeiro porque esse é um bate-papo, um assunto que já faz um tempo que eu quero poder encaixar aqui no canal. Segundo, sendo bem sincero, bem honesto com vocês, é porque não deu tempo de terminar a edição do vídeo sobre Lisboa. Eu tenho me comprometido a colocar vídeos sempre às quartas e aos domingos e eu tenho gostado de conseguir manter essa escala bem certinha, assim. Mas, por exemplo, semana passada, para conseguir colocar o vídeo do Porto online na tema, para conseguir terminar de editar, eu acordei às quatro e meia da manhã e fui lá, editei, publiquei e ficou bem legal. Eu gostei bastante do vídeo do Porto, gostei do vídeo de Peniche que entrou essa semana também. E aí, ontem eu pensei assim, nossa, amanhã vai ser um dia corrido de novo, vou ter que acordar às quatro e meia de novo para poder colocar o vídeo online. Eu pensei, não, quer saber? Eu vou bater um papo, vou conversar, porque faz um tempão, como eu falei, que eu queria ter essa conversa aqui. E o terceiro motivo é porque é um assunto que está bem fresco na minha mente, já que nas últimas semanas eu e o Cunha conversamos bastante sobre isso. Nós estávamos em Portugal porque nós decidimos que esse seria um bom destino para esses dias de verão e foi muito legal. Em Lisboa, principalmente, a gente estava super quente. E aí o nosso plano era, depois que passar esses dias de verão, vamos seguir para Budapeste, vamos para Hungria. Porque a gente estava querendo alguma coisa mais frio, mais outono, mais aconchegante. A questão é que Budapeste fechou em setembro para a entrada de estrangeiros, então não tinha mais como a gente entrar. Nós já tínhamos reserva, nós já tínhamos uma série de coisas planejadas para depois de Portugal ir para Hungria. Enfim, tempos de corona agora não tem como planejar nada muito detalhadamente. E aí nós começamos a conversar, ok, se nós não vamos para Hungria, porque não tem como, para onde que a gente vai? A gente sempre acaba indo para um lugar que traz o melhor custo-benefício. Então, ok, nós queremos alguma coisa mais outono, mais frio, vamos procurar países mais frios. Mas aí depende, onde a passagem está mais barata, onde a gente encontra hospedagem mais barata, onde o custo-benefício de vida é melhor para a gente poder passar uma temporada de dois meses, ou um mês, ou mais ou menos uma temporada mais longa. Aí nós acabamos parando na Letônia, que é um país muito interessante. Eu confesso que eu não conhecia nada da Letônia. Eu sempre confundi Letônia com Estônia e Lituânia. E o próximo bate-papo, já dando um spoiler aqui, vai ser falar um pouquinho sobre a Letônia, porque eu não conhecia nada, nada mesmo, assim quase, e estou bem surpreso com esse país. Mas enfim, hoje não é sobre a Letônia especificamente, mas quando nós decidimos procurar outro destino que não fosse Budapeste, porque eu sou apaixonado por Budapeste, abrindo parênteses aqui também, se você não lê o livro Budapeste do Chico Buarque, fica aqui uma indicação literária, porque é um livro muito bom, mas não é só pelo livro que eu gosto de Budapeste. Budapeste tem várias coisas muito legais, e é um destino que futuramente a gente vai acabar passando de novo, né? A gente só adiou ele agora. E nesse papo de para onde que a gente vai agora, né? A gente pode ir para qualquer lugar do mundo, né? Só que tem essas alimentações, né? A gente tem que saber o preço, tem que ver onde tem a melhor passagem, mas nós podemos vir, pior que a gente, para qualquer lugar. E aí nós começamos a conversar quais que são os nossos destinos dos sonhos, quais que são os lugares que nós queremos viajar muito. E aí esse tema acabou sendo tema para uma semana de conversa quase entre a gente, e eu pensei, é legal dividir isso com vocês aqui também. Eu tenho uma lista gigante, gigante mesmo de lugares que eu quero visitar, porque eu acredito que eu vou viajar pelo resto da minha vida, né? Eu acho que tem muita coisa para conhecer, e eu acho que eu vou viajar para sempre, assim. Não enquanto nômade, eu acho que essa é uma fase específica de viagem, mas tem destinos aí que eu vou poder fazer pelos próximos 30, 40 anos, não sei. Mas tem muita coisa exatamente por isso. Tem algumas viagens específicas que eu já tenho meio que planejadas, junto com a minha mãe. Então nós sabemos que nós vamos fazer o Caminho de Santiago juntos, nós queremos fazer a Transsiberiana, pegar aquele trem que sai da Rússia e vai até a China, visitar o sul da França. Tem uma lista bem legal, que é a lista da minha mãe, assim, a gente conversa de vez em quando sobre os lugares que ela quer visitar. Então eu já sei que esses destinos estão meio que conectados, assim, essas viagens eu farei junto com ela. Mas fora isso, tem uma série de outros lugares que eu também quero muito visitar em algum momento. Eu quero poder ir para o Japão, conhecer bastante o Japão. Eu quero ir para a Turquia, eu quero ir para a Jordânia, eu quero ir para as Maldivas. Eu quero ir para Madagascar, eu quero ir para Antártida, eu quero ir para muito lugar. E aí soma com as ideias e as viagens do Colha também, né? O Colha está super fascinado com a ideia de, em algum momento, fazer uma viagem pela Mongólia. Ele quer ir para o México, ele quer ir para a Nova Zelândia. Então tem muito, muito destino, assim. A nossa lista é bem grande, bem diversa, ela está em todos os continentes praticamente. Mas a pergunta ficou sempre, e aí se tivesse que escolher uma viagem, assim, qual que é a viagem principal, assim? Ah, você pode escolher viajar para qualquer lugar para onde que você iria. A minha resposta, o lugar para onde eu quero muito viajar, eu quero fazer uma viagem de carro pela Islândia. É um sonho, um sonho, assim, poder conhecer todos os cantos daquele país, porque eu acho que é um país fascinante. Em termos de paisagem natural, é incrível. Primeiro, vamos começar pela Aurora Boreal, né? É um detalhe. Mas tem cachoeira, tem rio, tem praia, tem caverna, tem gelo, tem muito gelo. Eu acho tudo isso incrível, assim. Conheço pessoas que foram para a Islândia e não gostaram. Tenho amigos que foram para a Islândia e não gostaram muito, mas conheço várias pessoas que se apaixonaram completamente. Eu tenho expectativas altas com relação à Islândia e expectativas altas é sempre algo perigoso, né? Quando você tem muita expectativa, às vezes acaba não acontecendo. Mas, enfim, a pergunta também, assim, se eu quero tanto ir para a Islândia, se eu acho que a Islândia é tão legal, por que eu ainda não programei uma viagem para a Islândia? A razão principal é caro. Segunda razão, eu vou para a Islândia quando eu puder pagar tudo o que eu quero fazer na Islândia. Porque eu quero fazer essa viagem exatamente do meu jeitinho, assim. Eu quero poder alugar um carro, eu quero poder alugar, talvez, ou ter uma nova truja aí, quem sabe no futuro. Poder acampar, poder visitar todos os lugares, pagar todas as entradas, comer tudo o que eu quiser comer. Fazer uma viagem bem completa, né? Com tudo, tudo, tudo. Então, pode ser que essa viagem vá acontecer daqui a 5 ou 10 anos, ela pode demorar. Mas o dia que ela acontecer, vai ser uma viagem do jeitinho que eu quero. Por isso que eu não me programei para a Islândia ainda. Porque nós estamos viajando dessa forma como nômades, então a gente viaja, trabalha, dá para pagar as contas, dá para viajar, dá para fazer um monte de coisa legal, vocês têm acompanhado a nossa vida por aí. Mas ainda não dá para ir para a Islândia e dizer assim, ah, eu vou pagar 100 dólares na entrada desse lago aqui. Tem aquele lago com a lama feita de sílica, que é uma lama branca. Só a entrada desse lugar é 100 dólares. Então, é algo que vai ter que esperar um pouquinho, assim. Mas eu tenho completa certeza de que é um destino que eu vou conhecer. Porque eu fico olhando essas fotos da Islândia, assim, e fico pensando, tipo, uau, é muito legal. É muito legal mesmo. Mesmo antes de virar meio que tendência, acho que todo mundo começou a querer ir para a Islândia depois de Sense8, né? É uma série que eu gosto bastante, por sinal, também. Primeira temporada é muito boa, depois segunda legal, depois meio que saiu dos trilhos, né? Mas enfim, mesmo antes de aparecer em Sense8, eu achava que a Islândia era um destino bem interessante. E aí? É um destino que vai acontecer um dia. Agora você já sabe, então, qual que é o meu destino dos sonhos. E eu queria que você me contasse embaixo qual que é o seu destino dos sonhos. Eu prometo que eu respondo todos os comentários nesse vídeo aqui. Pode demorar, mas eu respondo um por um. Qual que é o destino que você viajaria, assim? Se alguém te perguntar, você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Não importa preço, não importa distância, não importa nada. Que lugar que você escolheria? Porque essa é uma pergunta complicada. Pelo menos para mim, assim. Dentro de tanto destino, tanta opção, eu fiquei num primeiro momento, eu não sei qual. Eu realmente não sabia. Até eu começar a pensar um pouquinho mais e escolher essa especificamente. Me conta embaixo qual que é o seu destino. Qual que é a sua viagem dos sonhos. Qual é aquela viagem que você quer muito fazer. E também deixa o seu like, se inscreve nesse canal, curte, compartilha, comente. E eu acho que a parte legal desse vídeo de hoje aqui também, é que vocês também já sabem que eu tenho uma lista de destinos gigante aí pela frente. Então, devagarinho, né? São dois anos de canal agora. Eu acho que esse canal vai ficar por muito mais tempo. São vários destinos que eu quero levar vocês junto comigo, né? Então deixa também aí, se tem algum destino que você acha assim, tipo, olha, eu acho que você tinha muito, 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 muito que visitar. E é isso. Minha lista tá sempre crescendo. Tem muito lugar pra ir no caminho. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Foi só um cafezinho rápido. O meu café já tá vazio aqui, na verdade, porque eu tomei ele entre um quadro e outro, né? Fiz aquela pausazinha rapidinha e acabei tomando meu café inteiro de uma vez só. E eu gosto de bater esse papo com vocês. Eu gosto de conversar e saber como... O que vocês estão pensando também sobre esse assunto. Então, deixa aí embaixo. Conversamos. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.